Oi, aqui é o Igor Vener e eu também estou no projeto da tia Flavinha Cheirosa. Não controla, não dorme, não muda, não sujeita se está mal e deixa que tua mente se relaxe, mas não te dizes de pressão, por isso baila, salta, grita, canta, baila, sem parar, chuve, barra, com liberta, sonha, vier, como eu. Essa saída que a gente tem que acertar só. Quando eu quero gritar, entre outras vozes dan um grito forte quando eu quero gritar, e é muito menos saudável que a igreja é artístico, por isso baila, salta, grita, oh, 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 que a minha avó me dizia no recrime, mas ela incluso grita. Não controla, não dorme, não muda, não sujeita se está mal. Por isso canta, baila, grita, oh, 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 oh. Não te reprimas, não te reprimas, não te reprimas. Não te reprimas, não te reprimas. Não te reprimas, não te reprimas. Puedes soñar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.